A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa classe juniores. A nossa lição de hoje é a nossa lição de número 5. Ela tem o título O Deus de Milagres. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa lição? Então, vamos fechar os nossos olhinhos junto com a tia para a gente orar? Jesus querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma aula, Senhor. Venha nos ensinar mais e mais sobre a Tua Palavra, os Teus feitos, Senhor, e os milagres que Tu fez aqui na Terra enquanto aqui estava, Senhor. Seja conosco, Pai, abençoando, sendo com cada criança, Senhor, dando sabedoria, inteligência, temor da Tua Palavra, Senhor. Venha nos dar uma aula abençoada, Senhor, me capacitando para falar da Tua Palavra aos seus pequeninos, Senhor. Dá entendimento a cada uma dessas crianças que está assistindo a essa aula nesse momento. E seja conosco, Senhor. É o que eu te peço. Amém. Vamos lá, então? O nosso textuário de hoje diz assim. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis, capítulo 18, versículo 14, a parte A. Então, pelo título da nossa lição, né? O Deus de milagres. E o nosso textuário que pergunta se tem alguma coisa impossível para o Senhor, já dá para a gente ter uma ideia sobre o que a nossa lição de hoje vai falar, né? De algum milagre que Jesus fez aqui na Terra. Vamos repetir com a tia uma vez o nosso textuário? Vamos lá? A nossa leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de João, no capítulo 11, do versículo 1 até o 44. Vamos a nossa história bíblica? Antes disso, eu quero perguntar para vocês. Como Deus manifesta o seu poder? Como será que Deus manifesta o poder dele aqui na Terra? E será que tem limites para Deus agir? Será que Deus age só até um certo ponto e depois ele para, ele não pode mais? Quando ele vai manifestar o poder dele, será que tem um limite? Será que ele pode até um certo ponto e não pode mais? Porque nós sabemos que para o homem, nem tudo é possível, não é verdade? Muitas coisas o homem não pode. E para Deus? Será que tem limites? Será que tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Então, na lição de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de como Deus opera. Nós sabemos que o nosso Deus é muito poderoso para fazer milagres. E essa lição que nós estamos estudando, dessa revista toda, desde a lição 1, nós estamos aprendendo lições que nos fazem conhecer melhor a pessoa de Deus e a forma como ele atua. Então, conhecer e saber que o nosso Deus opera em situações e também sobre a vida da pessoa ou aquilo que pertence a ela, de forma extraordinária e inexplicável pelas leis naturais, pelas leis dos homens, é muito maravilhoso, não é verdade? Porque tem coisa que Deus faz que o homem não consegue explicar, que o homem não entende. Então, a nossa história de hoje vai falar sobre Lázaro. Que dia triste para uma família que habitava numa cidadezinha chamada Betânia. Lázaro, irmão de Marta e Maria, um amigo que Jesus estimava muito, adoeceram. Então, Jesus gostava muito de Lázaro. Suas irmãs, preocupadas, enviaram um recado a Jesus. Ao receber a mensagem, o nosso Senhor, de pronto, afirmou que a enfermidade de Lázaro revelaria a glória de Deus. Ainda assim, Jesus esperou dois dias para ir à Betânia. Então, havia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Ao ouvir Jesus se aproximando, Marta saiu-lhe ao encontro e disse, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse para ela, então, eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita, Marta? Então, ela responde, sim, eu creio. Em seguida, Marta chamou Maria para vir a Jesus. Maria, ao chegar próximo do mestre, prostrou-se aos pés dele e disse, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo a sua dor, chorou. Depois, os três foram até o túmulo, onde o corpo de Lázaro estava. O Senhor ordenou que tirassem a pedra do sepulcro. E aí eles falaram, Senhor, já cheira mal, disse Marta. Ao passo que Jesus respondeu, eu não disse que se você crer, verás o poder de Deus? Olhando para os céus, o mestre orou, Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que fui enviado por ti. E então, após orar, Jesus grita, Lázaro, venha para fora. Então, o morto saiu do sepulcro, com os pés e as mãos enfaixadas. Depois que desataram os panos, Lázaro foi para casa. E muitos ficaram admirados da grande maravilha que haviam presenciado. O que vocês entenderam sobre a pequena demora de Jesus em ir a Betânia ajudar o seu amigo Lázaro? Porque onde Jesus estava, era apenas 3 quilômetros da cidade de Betânia, onde Lázaro morava. Então, se Jesus quisesse, vamos dizer assim, ele poderia ter ido no mesmo dia que ele foi chamado. Quando ele soube da enfermidade, ele poderia ter ido rapidamente curar. Mas, ao invés disso, ele esperou até Lázaro morrer. E por que será? Porque os propósitos de Deus, eles estão além do que a gente pensa. À primeira vista, não compreendemos a ação divina. Mas, no final, entendemos que ela sempre é a melhor. Jesus poderia realmente ter curado Lázaro. Só que, ao ressuscitar ele, é algo muito maior para revelar aos homens o amor e o poder de Deus. Porque, se Jesus tivesse ido ali no dia que Marta e Maria mandaram chamar, ele tinha orado e Lázaro já tinha ficado curado. Seria também um milagre, mas não um milagre tão grande quanto a ressurreição, para mostrar o verdadeiro poder de Deus, que para ele nada é impossível. Porque nós servimos a um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que está em tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo, sabe e vê tudo. Então, a gente vai pegar essa parte do Deus é onipotente e tem poder ilimitado. Porque o próprio Deus disse, Eu sou o Todo-Poderoso. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. E a Bíblia afirma, o poder pertence a Deus. Jesus chamou a seu pai de O-Poder e disse, A Deus tudo é possível. E as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. O anjo Gabriel disse, Para Deus nada é impossível. E Jó também falou de Deus. Bem sei eu que tudo pode. Então, Deus tudo pode. Para ele nada é impossível. Então, aquela pergunta que a tia fez lá no começo, antes da história, né? Se tem limites, o poder de Deus? Não. O poder de Deus é ilimitado, né? Para ele nada é impossível. Então, a onipotência de Deus significa isso, que o poder dele é ilimitado. E como se manifesta essa onipotência de Deus? Esse poder ilimitado. Deus, ele não pode ser impedido por ninguém. Quem quer que seja, ninguém pode impedi-lo. As leis da natureza não podem limitar a onipotência de Deus. Ele é soberano e faz o que ele quer. E está acima de todas essas leis terrenas que nós temos aqui. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E até chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, que é o Criador, tem ainda o seu poder em pleno vigor. Por isso, não existem limites no seu poder de operar maravilhas de cura. Em casos sem nenhuma esperança humana. Como foi o caso de Lázaro, né? Que já tinha morrido, não tinha mais esperança. Ele já estava sepultado. Então, Jesus chega lá, cheio do poder de Deus. E fala para ele sair para fora. Mostrando que, para Deus, nada é impossível. Então, Jesus, ele é o perfeito Filho de Deus. Que veio ao mundo para salvar a nós pecadores. Ele morreu na cruz, em nosso lugar. E com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos deu a vida eterna. Ele ressuscitou. E está vivo para sempre. Então, depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, ele mal podia andar em público naquela cidade. E nas cidades vizinhas. Porque muitos queriam matá-lo. Jesus teve que fugir para uma região mais distante. E depois daquele dia, alguns creram que Jesus era o Filho de Deus. E outros achavam que ele só fazia truques. E você, querido aluno da classe juniores. O que você acha? Que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Que veio na Terra. Morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados. Nos dar a salvação e a vida eterna. Ou será que você também acha que ele só fazia truques? Vamos orar para encerrar a nossa aula? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar com a Tia. Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula, Senhor. Por ter nos mostrado a grandeza do Seu poder. Por ter nos mostrado como Tu és maravilhoso, digno, Senhor. De toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Obrigada, Pai, por tão grande sacrifício que tens feito na cruz do Calvário em nosso favor. Mesmo nós não sendo merecedores, Senhor. Venha, Deus, operar milagres e maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Como Tu fez na vida de Lázaro. Seja conosco, Senhor. Para que o Teu nome seja cada dia mais glorificado e bendito entre as nações, entre os povos, Senhor. Seja conosco, Pai, nos dando saúde e sabedoria para seguir os Teus passos, Senhor. Sermos exemplos de cristãos aqui na terra. Pregando da Tua palavra, Senhor. Operando milagres e maravilhas através da Tua orientação, Senhor. Do Teu poder. Seja conosco, Deus, nos guardando, nos livrando de todo o perigo, de todo o mal, Senhor. Cobrindo cada criança, cada família, Senhor. Que está assistindo a essa aula. Com o Teu poder e a Tua misericórdia. Nos dando uma semana abençoada, Senhor. Seja conosco, Pai. Se faça presente em nossa vida, em nossos dias, na nossa casa, Senhor. Com cada um de nós. Nos dando sabedoria e discernimento, Pai. Para Te servimos cada dia mais com um coração puro e agradável a Ti, Senhor. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos. Até a próxima aula. Esperamos vocês com muito carinho, com muito amor, saudade de estar juntinho de vocês. Mas a nossa obra não pode parar, não é verdade? Então até a próxima aula. Um beijo da Tia Dê para vocês. Se cuidem. Vão pensando, meditando nas lições que nós estamos aprendendo. E fiquem com Deus, vocês e as suas famílias. Até domingo que vem. Tchau. Tchau. Tchau.